Agora é com o UMI da CUB. Pegar ônibus virou uma dor de cabeça para trabalhadores e estudantes. Agora vem ex-prefeito, ex-governador, prometendo resolver. Mas não vai não. Eles são da mesma turma e são todos amiguinhos das empresas de ônibus. Com a gente vai ser diferente. As empresas vão botar ônibus novos, cumprir horário e abrir a planilha do preço da passagem. Sempre lutei pelo passe livre. Vamos começar baixando o preço da passagem de estudante para R$ 1,00. Daí vamos abrir a caixa preta dos preços da passagem e avançar para o passe livre. O homem da Kombi vem aí. Ele vai recuperar a economia local, trabalhar nos bairros, dar força à mulher, dar oportunidade a quem não tem e unir Manaus pela solidariedade. Eu não sou amiguinho de dono de empresa. Vamos garantir um ônibus bom e diminuir o tempo das viagens. Efeitos Zé Treze, Zé Treze, Prefeito, vamos combinar. Efeitos Zé Treze, Zé Treze, Prefeito, vamos combinar.